Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, que eu aceito mais um vídeo de CTA5. Se eu não me engano, esse é o vídeo número 9, mas não sei, tá lá? Eu vou partir pras missões que eu tenho que fazer, tá? Que eu posso saber que uma seria, eu acho que o Crevo, mas isso eu não sei. Pô, eu tenho bastante dinheiro aqui, eu acho que eu vou aproveitar, gente. Pera aí. Eu vou tentar comprar Macarazzi pra mim, que é o que eu tô precisando pra quando eu comprar carro. Mas o que eu pensei era... Esse aqui. Que eu vou comprar mesmo Macarazzi pra mim. Eu quero colocar com isso aqui. E se não me engano, compramos uma, não sei se foi com o Crevo ou com o Michael, tá? Mas acho que de fato foi com o Crevo. Vamos lá. Pô, eu vou ir lá comprar Macarazzi. Misericorte. Pô, eu vou comprar Carazzi, aí eu vou e conserto carro na oficina. Eu acho que não vai tá. Pô, não é aqui Franklin. Ah, agora sim. Temos uma garagem. Eu vou comprar assim. Eu vou deixar esse meu carro aqui e vou comprar aqui um. Mas esqueci o que eu quero agora. Eu acho que pra comprar um carro tem como comprar 100. Tem nada a ver. O que você vê aqui? O que você vê aqui? O que você vê aqui? Tem muitos que estão esgotados Mas bom, eu vou fazer uma missão para ver seu ganho, tá? Bom, ali agora eu vou atrás para o Lester, galera, para fazer a missão Eu vou me lembrar Eu vou cortar o fio para ser mais rápido Fala que é o local, beleza Eu vou cortar o fio para ser mais rápido Bom galera, o Ledger falou para vir aqui Vai entrar aqui Pode que a merca corte a gente, que não sabemos Vai entrar com a Manska Vou pensar se você quiser comprar com a Manska Agora Já comecei bem O Franklin foi comprometido Vou esperar esse tempo passar galera Bom, saiu um carro que se cai Eu acho que é agora Eu acho que vai Eu preciso de volta agora Eu preciso de volta agora Bom, se fala que eu pudei e acabei a missão Vou assassinar com o hotel Vou assassinar com o hotel Se o que é aqui O que é o próximo? Ah não é aqui Temos um pouco mais de dinheiro agora Eu vou passar a janela Não segura com o galego Eu quero ir para a próxima missão Eu quero ir para a próxima missão um pouco sucessivo, então eu pensei que precisamos de algum tipo de trânsito e propriedade, então nós achamos uma casa em Vinewood Hills. Sim, claro, cara. Você sabe melhor sobre essa coisa. E nós precisamos de alguém para morrer lá, por motivos de taxas, então alguns caras estão mudando o seu dinheiro. Oh, porra! Você quer dizer que eu não tenho que morrer com minha cria-ass aunt no mais? Mano, eu não sei o que o que quer dizer, dog. Não diga nada, especialmente se um homem em uma camada vem à porta. Ah, eu falo, provavelmente não vai acontecer. É o seu, aproveitá-lo. 3671 Wispy Mound Drive. Último trânsito para uma nova casa, galera. Aqui, eu comprei aquela tarassa sem necessidade, então, olhem. Eu vou comprar um carro. Tchau, tchau. E aí Ok, se vocês, verem aqui.. Já é melhor pra você ver, tá? É melhor grab-se de ca Send? ков hege EU 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 cage Vou pegar um carro melhor sim Eu queria esse aqui, mas esse é caro Ah, eu acho que não tem dinheiro Ah, não tem dinheiro suficiente Eu quero ser mais correto, galera Ah, não é? Nossa Esse aqui então Vou colocar uma amarelinha Ah, ok, ok É Conquer o carro Eu vou querer sair isso na nossa casa Na nossa casa com o filho É muito lindo, galera E eu vou na casa explicar o novo Ah 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 Agora eu vou chamar o Caps, pra me deixar até a garagem Bom, eu vou pegar o carro com a galera E vou fazer a próxima missão Porque peguei com a galera, no próximo episódio eu posso personalizar ele Vocês vão se sair, tá? Olha o carro com o Franklin Ele vai ter que ir com um cliente escatando dinheiro Isso, vamos lá É com ele que eu faço missão aqui Olhem galera Carro suor no sucufrante Olhem Ficou calóica mesmo Então eu vou partir pra próxima missão Esse aqui é o próprio de você Tem um que é na frente com a caça antiga, galera com o Franklin Mas eu acho que aqui é o Curesper Eu acho que o Michael não vai ter missão não Então eu vou na Curesper aqui Assassinado Assassinado Gostei demais O pessoal quer que fez salto O pessoal quer que fez salto Eu acho que é um sapo caco, olha Eu acho que é um sapo caco, olha Eliminar o Curesper Eliminar o Curesper Eliminar o Curesper O que é esse? Que babaca! Vejam o que aquele filho da puta fez galera Vem o meu carro novo Mas depois que essa missão eu conserto galera Se eu estivesse com o outro não iria ter problema nenhum Aí troca, peraí Porque essa aqui Não faz coquete com o Crefford galera Ótimo Que a relação Tá com o seu cara Um dia Que coégora Ah Que coégora Que coégora É Que coégora Que coégora Como são as minhas linhas desse ângulo? Sim, tudo bem Uau, as minhas linhas são como um grande ravioli Talvez eu te dar um show privado um pouco mais tarde Sim Oh meu Deus, ele tem uma garota Acaba que eu vou sair E ai só... Espera Ai não, o cara tinha que ficar focinho, né? Eu to com o capô reino O alvo escapou Eu to com o capô reino Desta vez, se não for parar em paz com o crédito Com... 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 Vou passar a costa em um canal que não me patei em mim O que é isso? O que é isso? Agora que eu saí antes que a policia aceite Esse aqui é que é patino nisso mas se preocupe ai Eu saí antes que que era ruim mesmo galera Você é um a***** Mas que essa galera Mal comprei esse carro e sapati ele gente Lá gol Mal comprei esse aqui caralho Ai não não vai te checar caralho Ah tem 7 skis ali então eu vou pegar os 7 skis Ah Alguém ajuda! Esse cara só roubou meu C-shark Agora você precisa de um alimento? O que esse idiota está fazendo? Vamos lá, você está me enganando o estripper, amigo. Você é absoluto filha. Eu não posso dizer que seus pais são suficiente para isso. Time de sair daqui! O que você está fazendo, seu psico? Ele é um pimp? Você quer a garota? Take ela! Just let... Me, go! Tome! Tome! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tem que correr atrás. Tome! Eu vou poupar com um carro Franklin, eu podia secar vindo Nossa, o clube é só poupar Eu tenho que correr agora Ele me assusta Ele não me assusta E ele não me assusta Eu não estou aqui na casa Obrigado. Não, 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 não. Rapazes Não pode ser Só pode cair em si Pega, se é um estacionamento Uma droga Vou dar um susto que é isso aqui O que está acontecendo? Ai droga Vou passar um carro Ei! Ei! Meu carro Vamos lá, vamos lá. Ah, eu acho que é sensual ficar Ah, eu acho que é sensual É complicado. O que é seu problema, garota? Oh, uau! Oh meu Deus! É, não quer complicar o alvo. Não, não! Não, 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 não. Isso! Um, por favor... Não, não, não! Amém! Ele não será umESS comofullyado! Oh, não. O que é isso? O que é a missão fracassada de novo, galera? A gente se acorda assim Pega aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você quer de mim? O que é isso? O que é isso? O que você quer de mim? O que é isso? 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 O que é isso?